Ah, mano, acho que é um dos mais chatos, é as pessoas chatas mesmo, as pessoas que... Que ficam pedindo, você vai com o set ali certo, você já teve gente que... Não, eu tenho no meu celular... Não, já, isso aí é mal agora, com a tecnologia isso aí é uma coisa simples. Você liga o iDrop aí? É, liga o iDrop, não, ele já vem pedindo o cabo, você não tá entendendo. O quê? O P2, né? Tipo, DJ, tá devagar, eu tenho uma playlist aqui no Spotify minha, põe aí. Mano, isso aí é zoado, velho, muito ruim. Tá num nível assim, hein, mano? Por isso que é bom a cabininha fechada ali, mano, porque não. E a maioria das festas é perto do público, assim, da galera, e a galera pede. Muito próximo. Porque ali, ok, sempre tem uns lá que põe no celular, agora fica passando uma... Tipo, pra pedir a música, fica passando as letras, assim, toca tal música, aí o pessoal tem esses três. Ah, eles fazem um LED, né, que a gente fica passando assim, ó. É, é. Toca, Raul. É, toca, Raul. Você não vai no bloco de notas, horrível, cara. Mano, toca Beyoncé, toca... E você quer dar uma atenção, né, mano? Tipo, deixa eu ver o que tá pegando ali. Mas eu já toquei Beyoncé três vezes, você quer... Você quer o quê? De novo? Você quer que eu trago ela aqui? Gente, não, não, é cada uma que a gente passa, tá ligado? Faz parte, né? A gente tá ali, entendeu? Algumas vezes você dá risada. Eu sou educado pra caramba, eu dou racho-bico, entendeu? Mas quando começa a ficar muito chato, é difícil, hein, mano? Mas...